500 carteiras de identidade vão parar todos os meses no setor de achados e perdidos do governo. E o que é pior, os donos não vão buscar. Cláudia procurou o Instituto de Identificação para retirar a segunda via da carteira de identidade. O primeiro RG está rasurado. A primeira via passou por uma danificação. E por estar pouco legível, danificado, algumas letras e o número também, eu precisei de um novo documento. A Bebe tem outra história. A identidade foi levada em um assalto e desde 2008 ele só usava a carteira de motorista como identificação. E agora, pelos motivos da faculdade, eu tive que tirar a identidade e vim tirar agora. Além desses exemplos, ainda tem gente que perde o documento. Parte do que é achado vem para o Instituto de Identificação do Amazonas. Todos os meses, o órgão recebe pelo menos 500 cédulas. O problema é que quem perde não se interessa em procurar. Todas as carteiras dos achados e perdidos do PAC são devolvidas para o Instituto e pegam aqui no Instituto. Passam seis meses com a gente. Fora esses seis meses, a gente devolve para o setor cédula para ficar num arquivo. Só no mês de agosto, o Instituto de Identificação do Amazonas emitiu cerca de 15 mil novos documentos. Cada documento custa em média 10 reais ao governo. A despesa total por mês chega a 140 mil reais. E talvez tenha explicação. O Amazonas, junto com o Ceará, são os únicos estados que não cobram pela emissão da segunda via do documento. Dois homens foram presos hoje no Parque das Nações, acusados de tráfico de drogas. Com eles, a polícia encontrou 71 trouxinhas de pasta base de cocaína, além de quase 8 mil reais em dinheiro. A dupla é suspeita de integrar uma facção criminosa aqui do Estado. Os dois foram levados ao 12º Distrito Policial e depois encaminhados à cadeia pública de Manaus. Duas estudantes de odontologia foram presas enquanto atendiam pacientes em um consultório odontológico no centro da capital. Elas exerciam a profissão de forma ilegal. O consultório funcionava na Avenida 7 de Setembro, no centro. Patrícia Barbosa Nascimento, de 36 anos, e Renata Abral Pinto, de 27 anos, foram presas depois de uma fiscalização do Conselho Regional de Odontologia. Nós pegamos paciente, inclusive menor de idade, sentado na cadeira, sendo atendido, fazendo atendimento de ortodontia, sendo colocado aparelho, uma prática comum hoje, por pessoas que não são habilitadas, não estudaram odontologia, não têm nenhum baseamento científico. Na delegacia, não demorou para que as vítimas das falsas dentistas aparecessem. 150 só para feitar meus dentes e ir para nada. Tanto é que eu me senti enganada que eu peguei e estou sentindo meus dentes ficarem moles, entendeu? Estou me sentindo prejudicada, estou até com medo deles caírem. É um crime de exercício irregular, ilegal da profissão e será feito um TCO, um termo circunstanciado. Elas serão ouvidas e em seguida serão liberadas para responder em liberdade ao juízo. Apesar da gravidade da prática, caso sejam condenadas, a dupla poderá pegar de seis meses a dois anos de prisão. Um aplicativo para celular vai ajudar os eleitores a tirarem as dúvidas sobre onde votar. E no domingo, eles vão poder ir às urnas de ônibus sem pagar a tarifa. A reunião foi para acertar os detalhes da circulação de ônibus no domingo. Os eleitores não vão pagar passagem, mas o TRE quer garantir que os coletivos não vão ficar nas garagens. A frota toda é como se fosse um dia útil comum. É um compromisso do sindicato, é um compromisso da sociedade. As eleições são um momento importante. Então nós pedimos ao eleitor que use o transporte coletivo com muita responsabilidade. Use-o somente para ir às urnas e voltar para sua casa. 39 fiscais da SMTU vão fazer a fiscalização. Serão 1.407 veículos da frota operacional disponibilizada, sendo que cinco desses veículos serão disponibilizados para atender a Polícia Militar do Estado do Amazonas e 1.402 ficarão à disposição da população. Os rodoviários vão colaborar, vão fazer o possível para transformar esse pleito num dos melhores de Manaus. Os ônibus vão circular das quatro da manhã até a meia-noite. A Prefeitura é quem vai pagar as empresas. A gratuidade vai custar aos cofres públicos 3 milhões e 600 mil reais. Para facilitar a vida do eleitor, o TRE também já disponibilizou o aplicativo para celular Onde Votar. Com ele, as pessoas podem tirar dúvidas sobre o local de votação. Esse aplicativo já mostra onde o eleitor pode votar ou justificar seu voto. Basta informar nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. Não precisa ter o número do título de eleitor. Um outro aplicativo vai possibilitar que o eleitor acompanhe em tempo real a apuração dos votos. Os dois podem ser baixados em qualquer celular e smartphone. Agora veja como fica a agenda dos candidatos ao governo para amanhã. A Bel Alves do PSOL não divulgou a agenda para sexta-feira. Chico Preto do PMN pela manhã faz caminhada no Monte das Oliveiras. À tarde tem atividade no bairro Presidente Vargas. Eduardo Braga do PMDB visita municípios da região metropolitana. Herbert Amazonas do PSTU pela manhã e à tarde faz panfletagem no Distrito Industrial. À noite tem reunião com apoiadores dos Correios. José Melo do PROS visita Manacapuru onde faz caminhada com apoiadores de campanha. Marcelo Ramos do PSB durante todo o dia participa da mobilização Virada 40 no centro da cidade. Navarro do PCB faz panfletagem no São Francisco. Ainda falando de eleições, este ano duas unidades prisionais de Manaus vão ter sessões eleitorais. Apenas presos provisórios têm direito ao voto. E dos 3.758 aqui da capital, somente 80 detentos foram cadastrados para a votação. Por questões de segurança, a Sejuiz não divulgou quais os locais vão receber as urnas eletrônicas. Em instantes, outubro começa com chuva e estragos aqui na capital. E mais, os desafios dos governantes eleitos em Rio Preto da Eva. É já, já. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho